Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais sorte Você com raiva da minha cara e eu só com o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais sorte Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais sorte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais sorte Se escasse procurando um corte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo do outro E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então volta E o tabula, C3, estourou mais um Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No esmelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Repertório novo Itabuna, CDs, estourou mais um Oh baby Teu cheiro tá no meu cobertor, tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso pedindo pra me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No esmelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No esmelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É o Marlinho E o Contubre Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar Comigo, eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É o marinho Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cena forte De alguém te beijando Alô, 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 Alô Alô, Alô Ela não duvida que segue, não segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo grama É o Marlinho e o Couto Play Traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não fui brincando Ela terminou e não tava prefando Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo grama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue, não segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo grama É o Marlinho Eu sigo sofrendo e bebendo grama Que a gente bebe, eu mandei saudade